DJ Ruivo DJ Ruivo DJ Ruivo Vou tacar macha no canhão, segura a gatona Pode confiar que os drac vai desenrolar Logo depois vem lá em cima da minha cama Chegou a tua vez de representar Vou tacar macha no canhão, segura a gatona Pode confiar que os drac vai desenrolar Logo depois vem lá em cima da minha cama Chegou a tua vez de representar Hoje vai ter jet né? Bolso cheio de praco, 12 tá no pé No bobojaco tá estampado o jacaré Já liguei a tenebrosa, pode botar fé Que os mandrakes se enrola, supa pedaçota Nós é os pé na porta Toca os foguete de uma cota Mili, duque, taique, tenera, meiota Variedade de robôs, pai nós dá umas voltas E os coxinha fica bravo e já vem na maldade Pergunta da onde que eu sou, onde roubei a nave Eu sou da que moro ali, a moto não é fraude Toma o doc, habilita e vê se não é verdade Na sequência liberado, destino cê sabe Marcha nos tropedão, em direção ao baile Giro louco de trambôio dentro da cidade Avisa lá que os maloqueiro hoje tá no auge E a mulata do cabelão que é uma viagem Me mandou mensagem, quer dar rolê com os drac Quer dar rolê com os drac Vou tacar marcha no canhão, segura a gatona Pode confiar que os drac vai desenrolar Logo depois, bem lá em cima da minha cama Chegou a tua vez de representar Vou tacar marcha no canhão, segura a gatona Pode confiar que os drac vai desenrolar Logo depois, bem lá em cima da minha cama Chegou a tua vez de representar Bidei Ruivo, El Fenomeno O terror dos modinhas